Música Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo você e toda a sua família. Hoje estudaremos a nona lição deste trimestre com o tema, o reinado de Joás. Nesta lição estudaremos sobre o reinado de Joás. Compreenderemos como os projetos de Deus são perfeitos e que, embora combatidos e por vezes ameaçados de destruição, eles contam com o cuidado de Deus. Teremos a oportunidade de estudar o livramento divino na descendência de Davi e a restauração do culto ao Senhor. Por fim, discorreremos sobre os grandes riscos da idolatria. Se você deseja aprender mais sobre este assunto, então continue conosco assistindo ao seu programa Escola Bíblica Dominical. Você sabia? A história de Joás é a prova de que as alianças precisam de um padrão divino para darem certo? E que por diversas vezes Deus alertou o seu povo a não fazer aliança com os ímpios? Êxodo 23, 32 e 33. Vejamos o que nos diz o nosso textuário. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Provérbios capítulo 3, versículos 3 e 4. A verdade prática nos diz, para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. O objetivo geral de nossa lição é afirmar que o pecado leva o homem à ruína. Os objetivos específicos da nossa lição são três. Primeiro, apontar o livramento de Joás das mãos de Atalia. Segundo, assinalar a restauração do templo. E terceiro, caracterizar a idolatria de Joás e a decadência de seu reinado. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita no segundo livro dos reis, no capítulo 11, versículos 1 ao 3, e capítulo 12, versículos 1 ao 5, e versículos do 17 ao 21. Acompanhe conosco. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs, a ele e a sua ama, na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor seis anos. E Atalia reinava sobre a terra. No ano sétimo de Jeú, começou a reinar Joás, e quarenta anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás aos sacerdotes, todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor, os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos. E eles reparem as fendas da casa, segundo toda fenda que se achar nela. Então subiu Azael, rei da Síria, e pelejou contra Gat, e a tomou. Depois, Azael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém, Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá e Jeorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e os mandou a Azael, rei da Assíria. E este, então, se retirou de Jerusalém. Ora, o mais dos atos de Joás, e tudo quanto fez mais, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E levantaram-se os seus servos, e conspiraram contra ele, e feriram Joás na casa de Milo, que desce para Sila. Porque Josacar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer, seus servos, o feriram e morreu, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Para comentar a nossa lição, contamos com a participação do presbítero, irmão Jonathan Lucena, a parte do senhor, irmão Lucena? A parte do senhor, o pastor Nade Jackson. E contamos também com a participação do auxiliar e professor, irmão Jonas Santana, a parte do senhor, irmão Jonas? A parte do senhor, o pastor Nade Jackson. Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 9, que tem como título O Reinado de Joás. Esta lição, que está baseada no Segundo Livro dos Reis, no capítulo 11 e capítulo 12, e também está mencionada no Segundo Livro das Crônicas, no capítulo 22, versículos 10 ao 13, como também o capítulo 23 e o capítulo 24. Então, chamamos a atenção do professor para que possa não só visitar o texto lá do Segundo Livro dos Reis, no capítulo 11 e capítulo 12, mas também fazer uma visita no Segundo Livro das Crônicas, capítulo 22, dos versículos 10 ao 13, e capítulos 23 e 24. São textos que se completam, há informações que há no Livro dos Reis, que não há no Livro das Crônicas, e aí vice-versa. E pela forma como o texto está construído, o próprio Livro dos Reis, ele tem a missão e nos parece a pretensão de mostrar o juízo de Deus sobre o governo do reinado de Joás, enquanto que o Livro das Crônicas tem a preocupação de mostrar o pecado do reinado de Joás. Mas, irmão Lucena, iniciando a nossa lição desta semana, o que a gente pode, de maneira preliminar, já está orientando o professor que nos acompanha. Pois não, pastor. Destacar inicialmente que o comentarista da lição, ele vinha nas últimas lições tratando, especificamente sobre o Ministério de Elias, também de Eliseu. Ele agora retoma, fazendo menção de reis. Claro que o trimestre seria insuficiente para tratar de todos os reis, tanto do Reino do Norte como do Reino do Sul, já que estamos limitados a estudar primeiro e segundo reis. Mas ele retoma, fazendo menção nessa nona lição, sobre um reinado que se destacou. Por algumas tramas que surgem, que me permita dizer, daria, de repente, um filme, não é? Porque existem tramas que aparecem relacionadas a esse reinado e isso faz o escritor trazer um destaque, entre outras coisas, por conta da importância também e a quem esse personagem está ligado. Então, inicialmente, o professor fazia essa menção, não é? Da importância que a história de Joás tem, exatamente porque não se limita apenas a tratar dele, mas também tratar de outros personagens, não é? Que vão ser de suma importância para que ele viesse a ser rei e algumas coisas também que vieram a acontecer. O nome Joás, pastor, já que o reinado vai estar sendo tratado especificamente sobre ele, significa dado pelo Senhor, não é? E exatamente esse personagem, ele vai surgir sendo alguém que enfrenta dificuldades já de berço, não é? A primeira referência que a Bíblia faz a respeito dele é como ele sendo uma criança, exatamente mostrando a importância histórica que esse personagem tem, porque dificilmente o escritor vai tratar de personagens desde a sua infância, mas esse, fazendo justo também a Josias, não é? Vai ser tratado exatamente sobre a sua infância, mostrando a importância. Então, esses detalhes, essa mudança abrupta, não é? Que é feito dentro do comentário da lição, eu acredito que inicialmente, apenas para abrir a mente, fazer com que nós nos situemos, é importante o professor fazer isso em sala de aula. E, meu Jonas, e o que a gente percebe na lição desta semana, não é? O texto já começa, o texto já começa de maneira bem sombria, pelo menos o livro das Crônicas, no capítulo 22, ele já começa a mostrar, né? Atalia, Atalia, no capítulo 22, no versículo 3 e 4, diz o seguinte, Está falando de Acasias, e a mãe dele, Atalia, e diz, Então, o texto já começa a descrever Atalia reinando, embora que um reinado ilegítimo, né? Nós não temos, por exemplo, tanto o escritor de Crônicas, quanto o Livro dos Reis, a exemplo do que ele fala, de outros reis que são mencionados, tem muitos reis que não são mencionados, mas os reis que são mencionados, eles geralmente colocam uma régua métrica, né? Dizia assim, fulano reinou tanto tempo, de tanto a tanto, reinou, mas para Atalia não se sabe quanto tempo reinou, e, aliás, se sabe quando a gente se depara com o texto do capítulo 22, segundo o Livro das Crônicas, versículo 12, que diz assim, E esteve com ele escondido na casa de Deus seis anos, e Atalia reinou sobre a terra. Ou seja, a gente só tem ideia de que foram seis anos que Atalia reinou, porque se tem Joás, o bebê que estava sendo escondido durante este período, que mostra, de maneira clara, de que era um governo ilegítimo, e que o próprio escritor não se deu ao trabalho de fazer a aferição de tempo com relação a ela, porque não era um governo legítimo, ela tinha tomado de maneira indevida. E, por sinal, pastor, muitos escritores evitam realmente fazer essa contabilidade, contabilizar Atalia até mesmo como rainha de Israel. Quer dizer, o próprio escritor bíblico, ele se limita, como o senhor já pontuou, em fazer menção. E outros autores que se debruçam sobre o Antigo Testamento, também tem essa preocupação também de não a reconhecê-la como sendo uma realeza legítima, porque o próprio Israel também não conhecia. E a gente tem noção dessa ideia de Atalia que passou seis anos, porque simplesmente Joás, que foi escondido dentro da casa de Deus, disse que foi escondido na recâmara, passou seis anos escondido e sendo lá preservado. Então, se tem a ideia de mais ou menos de seis a sete anos, que seria, na verdade, o governo de Atalia. Que, como o senhor bem pontuou, é um governo sombrio logo de início. Sombrio porque ela vai mandar matar toda a família real. É impressionante que a gente está vendo aqui uma coisa. A gente vê uma ação maligna, porque existe uma promessa lá atrás do que os descendentes da vida iriam preservar eternamente. E aqui a gente está vendo uma ação maligna por parte de Atalia para que a descendência real fosse extinta. Se não fosse a ação virtuosa de Joiá, do sumo sacerdote da sua esposa, José Bate, e para preservar a vida de Joás, agora imagine o que é preservar a vida de uma criança. A gente está falando de uma criança com sete anos que foi apresentada. Tem uma criança pequena dentro do santuário sendo preservada por essa família. O trabalho de esconder e o trabalho ainda de zelar. Então, já dá para a gente perceber o tipo sombrio de governo que foi o governo justamente de Atalia. Ilegítimo, em primeiro lugar. Além de ser ilegítimo, perverso. E esse intento maligno, irmão Jonatas, fica bem claro. Por exemplo, no texto do livro das Crônicas 22 e 10, diz assim, Ou seja, ela com certeza ia morrer, ela não ia governar por muito tempo. Como ela viu que o filho dela havia morrido, então é aquela questão, Nem meu filho reina e também não vai ter mais reinado para ninguém. E saiu matando, a sua intenção era destruir toda a semente real da casa de Judá. Isso nos leva à reflexão, irmão Jonatas, sobre os riscos da aliança fora do padrão e também um livramento que Deus deu à descendência de Davi nesse momento, porque havia uma promessa de que dessa descendência haveria de vir o Messias. E o intento dela era acabar definitivamente com essa descendência. Com certeza, pastor. Quando o senhor menciona a questão das alianças, é bom que o professor lembre em sala de aula exatamente o contexto histórico que redundou em intrigas, podemos assim dizer, e a oscilação quanto ao Reino do Norte e ao Reino do Sul. Por conta do parentesco que surgiu entre Josafá, Reino do Sul, e a própria família de Acabe, Reino do Norte, isso trouxe algumas dificuldades. Historicamente falando, após Acasias, que fazia parte da descendência de Josafá, filho de Jeorão, diz o texto sagrado que ele foi assassinado por Jeú, que era Reino do Norte, que matou Jeorão, e consequentemente estava exterminando a casa de Acabe. E consequentemente, Acasias fez parte desse extermínio, porque estava ligado também à impiedade. E o texto bíblico diz que quando a Thalia se vê dentro desse cenário, ora, ela estava dentro da consequência direta da aliança, por conta da sua impiedade. O senhor lê um texto aqui de 2 Cronicas, capítulo 24, o versículo de número 7, quando chama ela de ímpia. Veja que isso aponta para a sua natureza. E ela sabia, era uma questão de tempo. Em um cálculo razoável, lógico, ela era ou seria a próxima pessoa a ser também assassinada, principalmente por Jeú, que veio com esse propósito de limpar, vamos assim dizer. Então, o que ela faz? Para se preservar, ela tira toda a possibilidade de uma ascensão por parte de seus próprios netos, porque ela era mãe de Acasias, para usurpar o trono, para assumir, para se autopreservar. Porque uma vez estando à frente da nação, ela teria liberdade, pelo menos a intenção era essa, de fazer com que os seus propósitos pessoais fossem cumpridos. Isso mostra o quanto essa mulher era ímpia. Mas apesar desse projeto ímpio, aí entra a providência divina. Esse texto mostra, mais uma vez, pastor Nadejax, professor Jonas, o quanto Deus está no controle da história da humanidade, ainda que respeitando a liberdade e o direito de escolha que cada um tem, mas não frustra os projetos de Deus. Deus tinha um projeto com o Reino do Sul, com a tribo de Judá. Ele não permitiria, por exemplo, que a descendência, o Messias prometido, não viesse daquela nação. Então, ele preserva. Aparecem esses dois personagens, que são importantíssimos, quanto a esse livramento, mostrando o livramento divino dentro das atitudes ímpias dessa mulher chamada Atalia. E, joiada, irmão Jonas, é a providência de Deus na preservação da própria sua palavra. Há um texto no primeiro livro dos reis, no capítulo 11, versículo 36, que diz o seguinte, Aqui a promessa, a promessa de Deus feita aqui a Roboão, que Roboão receberia uma tribo e que dessa tribo Deus estaria abençoando e que essa tribo seria sempre uma lâmpada acesa diante de Deus, porque, por amor a Davi e a Jerusalém que escolhi. Então, ao preservar Joás, o que Deus estava fazendo, na verdade, o que Joiada estava fazendo era cumprindo um princípio divino de uma promessa da preservação da semente. Perfeito. Por sinal, segundo o livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, que faz referência à profecia, à primeira profecia, que diz que a casa de Davi teria reino eternamente. Capítulo 7 e o versículo 12, do segundo livro de Samuel, diz assim, Quando os teus dias foram incompletos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Quer dizer, essa profecia que foi dita justamente no período de Davi, que vai ser reforçada, como o Senhor apontou, em Reis, que vai ser dito aí, para que sempre tenha uma lâmpada acesa ali. E o que o Joiada fez, o sumo sacerdote, foi simplesmente arriscar a sua vida para que essa lâmpada ficasse acesa. A gente está falando nas entrelinhas do texto, o sumo sacerdote conhecia muito bem, não somente a vida de Davi, mas também toda a história que estava envolvida, e quando ele preserva Joás, ele sabe também que Deus, Jeová, está no controle. Por isso que uma criança pode ser escondida dentro da casa de Deus, perto de Atalia, Atalia não vê essa criança, não percebe essa criança, porque era justamente o projeto de Deus para manter a lâmpada acesa. Lembrando que essa lâmpada foi acesa com um preço muito alto, né? A descendência praticamente é morta, e Joiada, ele tem a vida por um fio, preservando, porque isso seria um ato de traição para Atalia, né? É bom deixar claro que Atalia já tinha feito, é o governo legítimo, mas para ela preservar Joás, no caso Joás, está preservado por Joiada, seria um ato de traição. E ali, o próprio texto diz, irmão Lucena, que ela é escondida na casa de Deus por seis anos, e até é compreensível, considerando o que já foi dito no segundo livro das Crônicas 24-7, de que ela era ímpia, ela era uma pessoa voltada para a idolatria, e é até compreensível, melhor dizendo, perceber que ali seria o lugar que ela menos buscaria, né? A casa do Senhor. Inclusive, Joséfo chega até a informar de que ela foi, é possível que deve ter sido guardada ali onde ficam os sacerdotes, e até nas recâmaras onde se guardavam as roupas e os utensílios. Então, a casa do Senhor, considerando também lá na frente de que ela só sabe o que está sendo armado por conta da zoada do povo, porque estava tudo sendo na casa do Senhor, porque aí é a diferença de quem vive na idolatria, de quem vive em harmonia, em plena comunhão com o Senhor. Verdade, pastor. A gente vê que Deus traz uma estratégia específica exatamente para cumprir a sua promessa, aquilo que ele havia dito. Quando tanto Geoseba, ou Geosebate, ou Geozabeate, como dizem algumas versões, que alguém pode perguntar, mas por que a diferença, né? É por conta das variações, mas pode ser falado qualquer um desses nomes. O escritor do Livro dos Reis, ele chama Geoseba. Ela, por ser da família, ela conhecia muito bem. E como o Senhor falou, o melhor lugar naquele momento era a estratégia de Deus, né? Parecia, aparentemente, algo sem sentido, mas era algo que deu certo esconder aquele menino durante um período de seis anos, aproximadamente, até chegar ao sétimo, e ele ser apresentado, e Deus preservando, guardando. É o agir de Deus, né? Isso me faz lembrar, pastor, quando o senhor estava falando, o fato de Moisés, por exemplo, ter sido preservado dentro da própria casa de faraó, bem debaixo da vista do faraó, aquele que havia determinado a morte. Deus diz, eu vou proteger. E usou a sabedoria dada de Deus àquela criança, Miriam, irmã de Moisés, e aquele menino foi preservado. Deus tem os seus caminhos na torna. É como Jesus que foi preservado no Egito, né? Perfeitamente. Desceu para o Egito para ser preservado. E essa lição desta semana, irmãos, nos parece que o autor tem a preocupação, o autor do texto bíblico, ele tem a preocupação de mostrar de que nesse período da história de Israel, não havia apenas profetas como o único baluarte de Deus na preservação da santa doutrina, né? Ao contrário, ele, neste próprio texto, aparece um profeta assim, nós vamos comentar, mas a figura destaque da preservação da doutrina, da preservação do pacto, da aliança aqui, é um sumo sacerdote. Mas isso, é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical e esta semana estudando a lição de número 9, que tem como título O Reinado de Joás. No bloco anterior, nós finalizamos, né, fazendo a seguinte pontuação, de que até o presente momento, até a lição de número 8, vemos sempre a figura principal do texto, embora estejamos estudando sobre os reis de Israel, mas como figura principal na preservação da aliança do Senhor, nós vemos sempre um profeta. Foi assim com o profeta Elias e foi assim com o profeta Eliseu. E nesta lição desta semana, aparecerá um profeta sim, mas a figura principal, irmão Jonas, no sentido da preservação, da aliança, de promover esta preservação, é um sumo sacerdote. É o sumo sacerdote. Essa lição, ela é riquíssima, porque o autor geralmente, ele focou muito a pessoa de Joás, né, a pessoa de Joás, mas tem a pessoa de Joiada, o sumo sacerdote, juntamente com a sua esposa, a Josabat, que é o casal que estava no lugar certo, na hora certa, para preservar a vida do herdeiro. E eles têm uma compreensão muito clara acerca da aliança de Davi. No segundo livro de Crônicas, capítulo 23, e o versículo 3, é interessante o que Joiada diz. E toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus, e Joiada lhe disse, Eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Quer dizer, o sumo sacerdote tem a plena compreensão de que aquele menino Joás é o descendente de Davi, e que essa linhagem tem que ser preservada. Outra coisa, a esposa dele, que é uma figura que não entra, pastor, como sendo uma pessoa de segunda categoria, porque é ela justamente que pega a criança e leva a criança para cuidar dessa criança, que é justamente Joás. Então, a gente tem o sumo sacerdote. É curioso que quando a gente olha todo o livro de Reis, Reis e Crônicas, que vai tratar, o Senhor pontuou muito bem a questão dos profetas. Sempre tem um profeta no estilo de Elias, no estilo de Eliseu. Aparece até profetas que não têm nome, por exemplo, que chegam lá e dão a profecia. Mas aqui não. O protagonista para a preservação da aliança, que essa preservação da aliança através da vida de Joás, por sinal, é o sumo sacerdote. Talvez seja essa a intenção do autor mostrar. O sumo sacerdote, ele é o responsável por preservar. E é bom mencionar, para preservar essa aliança, ele arriscou a vida dele, juntamente com a esposa, José Bate. Detalhe, no primeiro bloco, foi mencionado que era o último lugar. Veja a estratégia de Deus, como Deus é lindo. O último lugar no mundo que a Thalia procurou era na casa de Deus. Por quê? Porque ela não era crente, vamos dizer assim, né? Ela era ímpia. Então, o lugar dela era com um barral ali dentro. Então, Joás foi... Ou melhor, Joiada foi extremamente estratégico. Onde é que ela nunca vai procurar um descendente? No local onde ela nunca vai entrar, que é o jujamento do templo. E aí, irmão Lucena, nós começamos agora a se reescrever uma nova história em Judá. Joiada agora, juntamente com o novo rei, há toda uma preparação. E o que eu acho interessante no texto bíblico é que é a estratégia que Joiada usa para entronizar, entronizar Joás. E a coisa é tão bem feita que é interessante que, inclusive, no dia da entronização, o próprio texto diz, segundo o livro das Crônicas 23 e 8, que até os guardas, eles... Foi cancelada a folga de todo mundo. Todo mundo tinha que estar lá, tinha que proteger o rei. E a Thalia só tomou conhecimento de que o rei estava sendo entronizado e depois ela grita traição, porque ela ouviu a zoada do povo. Ouviu a zoada do povo e correu. Só que quando chegou lá, já era a cerimônia de entronização e Joás já estava ali sendo entronizado, sendo ungido e sendo guardado por toda a guarda do templo. Verdade, pastor. Como é bonito a atitude desse casal. São pessoas que, poderíamos dizer, remanescentes dentro de uma instabilidade espiritual, como nós dissemos, por conta de alianças que foram feitas no passado, mas eles andam na contramão. Tanto a esposa, Geoseba, como diz o escritor, e Joiada, como o sacerdote que era, tendo autoridade espiritual para influenciar. Ele espera o momento certo, porque durante seis anos, Joás está sendo escondido. E no sétimo ano, então, ele reúne os oficiais, os levitas, aqueles que estavam à frente das tribos ou das casas, melhor dizendo, da tribo de Judá, e faz essa reunião solene dentro da casa do Senhor. É interessante que tudo é dentro da casa do Senhor. É o lugar perfeito, tanto para preservar, como para reatar o que ele vai fazer aqui, que é reatar a aliança. Primeiro, ele faz uma aliança solene. Ele não apresenta ainda o rei, mas ele convoca a todos para ver a lealdade, para ver a fidelidade, para sentir, podemos assim dizer, pastor, quem é que realmente queria uma mudança, uma restauração, e que estava insatisfeito com o reino ilegítimo daquela ímpia mulher. Eu acho bonito, o segundo livro das crônicas, o capítulo de número 23, o versículo primeiro, mostra uma das qualidades que esse homem possuía, quando diz assim, porém, no sétimo ano, Joiada se esforçou. Veja essa expressão aqui, se esforçar, significa dizer que ele sabia, como já foi dito, o risco que ele corria, as implicações da sua decisão, das suas atitudes, e diz, tomou consigo em aliança os chefes das centenas, Asarias, filho de Geroão, e Ismael, filho de Joanã, e Asarias, filho de Obed, e Maaséas, filho de Adaías, e Elissafate, filho de Zincre, e diz aqui o texto que ele chama, e conclama a todos para uma mudança. E dentro dessa reunião, então, ele apresenta o rei. Eu imagino a surpresa, para as pessoas que não sabiam que Joás estava vivo durante aquele período, talvez as esperanças de uma mudança, de uma transformação, como é que vai ser, se todos os descendentes diretos morreram, mas de repente aparece Joás. Deus é tremendo, não é, Paixão? A esperança é renovada. Ele coloca Joás, com agora sete anos, diante de todos, e diz, olha, aqui está o rei, vamos protegê-lo, e vamos buscar renovação, restauração. O segundo livro das crônicas, capítulo de número 23, nos mostra que ele unge diante do povo, ele como sacerdote, ele assim o faz, e o texto que o senhor fez menção, pastor, está, segundo o livro das crônicas, capítulo 23, versículo 11 em diante, diz assim, então tiraram para fora ao filho do rei, e lhe puseram a coroa, e deram-lhe o testemunho, e o fizeram rei, e Joiada e seus filhos ungiram e disseram, viva o rei, que coisa maravilhosa. Ouvindo, pois, atalhe a voz do povo, que corria para louvar ao rei, no caso, para enaltecer, para reconhecer a importância daquele ato, veio ao povo a casa do senhor. Veja o desvio dela, ela não tinha ido, já fazia tempo que não ia, foi agora. E olhou, e eis que o rei estava perto da sua coluna, à entrada, e os chefes e as trombetas junto ao rei, e todo o povo da terra estava alegre, e tocava as trombetas, e também os cantores tocavam instrumentos músicos e davam a entender que se deviam cantar louvores. Então, Atalia rasgou as suas vestes e clamou, traição, traição. Ela sabe que os seus dias estão contados. E a ironia, a ironia da expressão dela, traição, traição, que é, de fato, quem usurpou o trono foi ela, quem promoveu, o próprio José vai dizer que ela promoveu uma verdadeira carnificina ao matar os descendentes, só não matou Joás, e agora, ela que vem com esse discurso de traição, traição. É traição, traição, é impressionante, pastor, porque na cabeça, talvez, vamos dizer assim, conjectura, é possível que ela estaria ali, conquistou o reino, entre aspas, que na cabeça dela seria a rainha, de uma forma, vamos dizer assim, legítima, mas ela estava de maneira ilegítima ali, e agora ela está recebendo, de uma forma direta, ou talvez diretamente, ela está recebendo da mesma coisa que ela fez lá atrás, só que agora quem está chegando é o rei, é o descendente real, aquele que ela não conseguiu matar de jeito nenhum, por isso que ela consegue, ela abre a boca e diz assim, traição, traição, detalhe, o povo que estava ali se alegrando, era o povo que, vamos supor, ela estava reinando sobre aquele povo naquele momento ali, mas o povo reconheceu o reinado ilegítimo, e agora o povo grita, viva o rei. E aí nós não temos apenas uma entronização real, nós temos também uma restauração, irmão Lucena, da aliança, porque nós temos aqui a retomada do culto, retomada do culto, o próprio texto do segundo livro, o livro das crônicas, 23, 18, diz assim, Joiada ordenou os ofícios na casa do Senhor, debaixo das mãos dos sacerdotes, os levitas, a quem Davi designara na casa do Senhor, para oferecer o sacrifício de holocausto do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com cântico, conforme a instituição de Davi. Então, tem o culto, não só a entronização do novo rei, parece que Israel estaria vivendo a nova era, com o rei, segundo a linhagem da promessa que Deus havia feito, e agora a restauração do culto, tudo, claro, a partir da inteligência, da sabedoria que Deus deu a Joiá desse sumo sacerdote. Com certeza, pastor, ele é o instrumento de Deus, já que Joás ainda é muito novo, está iniciando a frente da nação, então, ele como sacerdote, como líder espiritual, ele exerce a sua influência restaurando, trazendo o povo para dentro da casa do Senhor, o respeito que ele tinha pela casa de Deus era algo tão tremendo que quando Atalia, que foi à casa do Senhor e viu a cena, ele disse, olha, tirem ela de dentro do templo e não façam nada com ela dentro do templo, agora da porta para fora, por conta do respeito, a sacralização do templo é restaurado, é o lugar santo, é o lugar da adoração, é o lugar sagrado, a sensibilidade que ele tem de valorizar os sacerdotes, os levitas, reorganizar o templo, até os porteiros, diz o versículo 19, ele coloca no devido lugar para manter a ordem, para manter a estrutura organizacional como deveria ser que tinha sido esquecida há muito tempo, é um tempo de renovação, é um tempo de mudança que aqueles que estavam ali nos bastidores talvez clamando nunca imaginariam que veriam com seus próprios olhos como o senhor disse, visto que eles tinham sido testemunhas de uma carnificina, um golpe de estado promovido pela própria Atalia, mas agora estão vendo um momento de restauração, de mudança. Isso mostra, irmão Jonas, que em todo momento Deus sempre tem um remanescente. Toda, acho que em todo momento da história de Israel sempre vai ter um remanescente, a gente lembra fazendo um link com o caso de Elias, não é só eu fiquei, Deus disse, só tu não. Tem outros ainda que não se curvaram a Baal, só que não são conhecidos feitos tu. É aquele, não estão no protagonismo, não estão evidentes, mas existem, estão lá. É o caso, por exemplo, de Joiada, apresentou-se no momento da maior dificuldade, quem é que Deus vai usar? Deus já tinha uma pessoa certa, um homem de um caráter extremamente, eu acho que o que chama atenção é o caráter de Joiada. O irmão do Sena, presbítero, mencionou o capítulo 23, versículo 1, ele se esforçou, mas no capítulo 23, de Segundas Crônicas, versículo 16, Joiada chama o povo, diz assim, o Joiada fez a aliança entre si e o povo e o rei, disse, entre, veja, o sacerdote, o povo e o rei, colocou os três principais pilares daquela nação, disse, vamos fazer uma aliança, que aliança é essa? De servir e de ser povo do Senhor exclusivamente, quer dizer, é isso que chama atenção de Joiada, é o esforço e o esforço para servir, e ele pega os três, vira, ele não deixa nada de fora da sociedade, a gente quer o povo, quer o sacerdote e quer o rei, porque a gente agora pertence a Deus. A partir dessa sua colocação, irmão, e esse destaque que o senhor fez de Joiada no texto sagrado, um certo autor, ele, considerando também esse seu mesmo viés, ele dividiu os capítulos 23 e 24 de Crônicas da seguinte forma, capítulo 23, 1 e 2, Ascensão sob a liderança de Joiada, capítulo 24, 1 a 16, Fidelidade durante o restante da vida de Joiada e capítulo 24, 17 a 27, Apostasia depois da morte de Joiada. Então, aqui, a intenção do autor é dizer assim, olha, embora está falando do rei Joás, mas Joás é apenas coadjuvante, porque a peça mais importante aí da história é o sacerdote. Verdade, pastor, e o senhor fez menção a algo que a gente pode usar o capítulo 24, segundo o livro das Crônicas, o versículo 14, que é um texto muito interessante, que vai ser retomado, porque vai ser tratado posteriormente de forma mais específica sobre Joás, quando o versículo diz assim, e depois de acabarem, no caso de restaurar o templo, trouxeram o resto do dinheiro diante do rei e de Joiada, veja que ele está sempre presente, veja a influência que esse homem tem, e dele fizeram tecilhos para a casa do Senhor e objetos para ministrar e oferecer e perfumadores e vasos de ouro e de prata, e o versículo finaliza da seguinte forma, e continuamente sacrificaram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Joiada, era um homem que exerceu uma influência muito grande, embora Joás seja o rei, mas esse homem aqui é o executor, aquele que está executando as tarefas, auxiliando, daí o prestígio e a glória de Deus revelada através dele. Enquanto Joiada era vivo, Joás era crente, Joiada morreu, o reinado começa a retroagir em tudo aquilo que havia conquistado até aquele momento. Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta semana estamos estudando na lição de número 9 que tem como título o reinado de Joás. Estamos no nosso último bloco comentando, comentamos nos blocos anteriores sobre Atalia, aquela rainha ilegítima de Judá, já falamos sobre a preservação de Joás, a introdução de Joiada na preservação de Joás e entronização de Joás como rei. Irmão Jonas, agora nós temos Joiada, comentamos também no bloco anterior sobre o seu papel na reformulação do culto em Israel, na restauração do culto em Israel. E no segundo livro das Crônicas, 24, 15, já nos mostra o momento em que ele sai de cena, diz, envelheceu Joiada e morreu farto de dias, era de idade de 130 anos quando morreu. Ou seja, Joiada sai de cena agora para deixar aquele a quem ele havia tutelado durante todo esse período, havia ensinado, havia orientado, havia conduzido, seria uma espécie de corregente do reino e agora Joiada estaria sozinho para poder tocar à frente tudo aquilo que Joiada havia ensinado. E para a decepção de todos, ele acaba voltando às práticas de outros deuses. Pegar até um gancho para a sua fala do bloco anterior, quando o senhor falou dos capítulos 23 e capítulos 24, para fazer referência à pergunta do senhor, a vida de Joiada pode ser dividida assim, antes de Joiada e depois de Joiada, quer dizer, antes do sacerdote e depois do sacerdote. Enquanto Joiada estava vivo e viveu com 130 anos, até 130 anos, que para a época gera algo extraordinário, talvez na época de Moisés não, mas na época dos reis sim, 130 anos, a gente encontra em Monsena um homem, a gente encontra um Joais ainda, vamos dizer assim, atualizar a linguagem de crente, ele está ali, crente, mas quando o capítulo 24, do segundo livro de Crônicas, o versículo 17, fala que depois que Joiada morreu, observe que mudança de posição terrível, versículo 17, porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e protestaram perante o rei e o rei os ouviu, deixaram a casa do Senhor, Deus e seus pais e serviram às imagens dos bosques e aos ídolos, então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta culpa, é curioso a gente observar uma coisa, Joiada é o representante da linhagem real, quer dizer, a gente pode até usar aqui o termo, ele dá continuidade àquela promessa da descendência de Davi, foi preservado de uma forma linda por Joiada, Joais foi preservado dentro da casa de Deus, foi tutelado por um sacerdote de grande nome, inclusive também pela sua própria esposa, a esposa de Joais, ou melhor, a esposa de Joiada e esse homem muda por completo, pastor, muda por completo, ele tem um início bonito, uma história bonita, uma história de livramento e simplesmente agora ele abandona tudo e volta a adorar os mesmos deuses lá de trás, a versão que eu estou utilizando, capítulo 24, versículo 18, segunda crônica, fala de ídolos e imagem dos bosques, quer dizer, Azerah, Baal, esse homem muda por completo, ele muda tanto que no versículo 19 a Bíblia diz que porém enviou profetas, quer dizer, Deus enviou profetas para o fazer tornar o Senhor, a gente está vendo a misericórdia de Deus aqui, veja que coisa interessante, Deus manda o profeta, os profetas no plural, para dizer assim, torna, mas ele está com o coração tão duro que no versículo 20 o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote de Joiada, a qual se pôs em pé diante do povo e disse, assim diz o Senhor, porque transgrediz o mandamento do Senhor, portanto, não prosperarei porque deixar-te o Senhor, também ele vos deixará, detalhe, versículo 21 e 22, o próprio Joás manda matar Zacarias, filho de Joiada, quer dizer, é uma mudança totalmente radical, mas pelo menos isso mostra algumas lições que a gente pode tirar daqui, há pessoas que podem começar bem, mas podem terminar muito mal, e interessante que o culpado disso não é Deus, é a responsabilidade que a pessoa tem a partir dos seus atos, pessoas que começaram bem, mas infelizmente terminaram mal, mas mesmo antes de terminar mal, Deus envia os profetas para dizer, volta, retoma, quer dizer, há um ato de misericórdia da parte de Deus. E bom, irmão, Senna, poderíamos dizer que esse ato de Joás, pós falecimento de Joiada, também representa a ingratidão em face a toda uma história bonita que Deus promoveu na vida, desde a preservação da vida dele, até tem uma tutoria maravilhosa como um homem desse, e no final das contas, parece que jogar tudo pelo ralo abaixo. Com certeza, pastor, entre os pecados que ele cometeu, poderíamos sim afirmar que a ingratidão é um deles, não só pelo fato do que Joiada proporcionou, tanto livramento com sua esposa, todo investimento durante seis anos, cuidando diretamente, colocando sua cabeça em risco, não é? e agora ele dá as costas para tudo aquilo que havia sido ensinado. E isso vai, posteriormente, exatamente provocar a sua morte, que a gente vai ver daqui a pouco, mas principalmente porque dentre esses profetas, e aí é o máximo das atitudes erradas, porque dentre os profetas diz que Zacarias era filho de Joiada, então havia uma aproximação familiar. o profeta entre aqueles que Deus se utilizou estava nada mais, nada menos do que o filho de Joiada. E aqui, mais uma vez, a gente reafirma, nós reafirmamos, como essa família era usada por Deus, a mãe, o pai e o filho agora é profeta, com a mensagem dura de repreensão, mas com o propósito de despertar a consciência de Joás. É como que dissesse, olha, não era esse caminho que Deus tinha determinado, trilhado para você, você vinha bem, estava prosperando até então, mas como deu as costas e na medida em que ele recebe essa mensagem, capítulo 24, versículo 21, e aqui é difícil, como a pessoa chega a esse ponto, a esse nível, claro que justificado porque deu as costas para o Senhor, mas explica, mas não justifica, diz o texto, versículo 21, e eles conspiraram contra ele, contra Zacarias, e o apedrejaram, veja que maldade, por mandado do rei no pátio da casa do Senhor, versículo 22, diz, assim, o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém, matou-lhe o filho, o qual morrendo, disse, o Senhor o verá e o requererá, veja que o texto, pastor, é claro, em dizer que ele não considerou de que ele era filho do homem que só lhe havia feito bem, isso é ingratidão. E um outro detalhe aqui, é que, por exemplo, quando a Joiada mandou matar a Thalia, disse aqui no templo, não, bota lá fora, mas o texto diz aqui que ele mandou matar o filho de Joiada no pátio do templo, já mostra a completa indiferença com relação à lei de Deus, com relação a tudo que havia sido construído, então, irmão Jonas, é possível sim que uma pessoa, mesmo tendo um bom pastor, mesmo tendo um bom líder, mesmo tendo uma boa igreja, ele ainda assim não consiga, ou ele assim ainda viva a vida dissoluta. Com certeza, e vale mencionar aqui sobre a questão de salvação, que salvação não é hereditária, não passa através de sangue, e nem simplesmente através de uma boa educação, a gente está vendo aqui a atitude de Joás, quer dizer, Joás que tomou a atitude dele, ele é responsável por isso aí, e observe, pastor, esse homem teve tudo ao lado dele, como já foi mencionado pelo senhor e pelo presbítero irmão Jonathan Lucena, teve uma tutela, um homem de Deus chamado Joiada, guardado e cuidado dentro da casa de Deus, durante todo o reinado, quem estava organizando a casa de Deus, foi Joiada que estava fazendo essa organização, e o rei estava ali presente, quer dizer, a gente vê crentes, é lamentável que a gente vê pessoas que vieram de famílias crentes, estou falando de pais crentes, mães crentes, que foram acompanhadas por obreiros, mas que em algum momento da vida, simplesmente, por livre e espontânea vontade, decidiram tomar um caminho errado, e é lamentável que quando a pessoa preserva-se nesses caminhos errados, o destino é terrível, veja que Deus, é aí que a gente vê a misericórdia, com Joás, porque a Bíblia diz, levantou profetas, colocou no plural, para dizer a ele, volta, volta, a última profecia que ele recebeu foi uma sentença, e o coração estava muito duro, foi quando Zacarias disse assim, como rejeitasse o Senhor, tu também serás rejeitado por ele, aí ele não se conformou com aquilo, como o Senhor bem pontuou, vai matar justamente a Zacarias, dentro da casa de Deus, homem completamente diferente, mas mesmo assim, é bom lembrar, para esses corações duros, ainda existe uma segunda chance. Isso, o próprio plural, profetas, deixa claro que foram diversas oportunidades, né irmão Sena? Exato, pastor, porque Deus é misericordioso, né? A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, está em Provérbios 28, 13, então é a misericórdia de Deus, de forma recorrente, mostrando que aquela atitude, foi simplesmente decorrente do mau uso do livre-arbítrio, Deus não determinou, não impôs aquelas atitudes, foi ele mesmo que tomou essa atitude errada, e ele vai cair no próprio laço, porque a própria Bíblia vai dizer também que aquilo que o homem semear, isso também se fará, o versículo que li agora há pouco, o versículo 21, diz que houve uma conspiração para matar o profeta Zacarias, que foi um dos instrumentos que Deus se utilizou, e lá na frente, Joás será alvo também, e eu acho interessante que o juízo de Deus veio, a gente poderia dizer aquela expressão muito conhecida, o juízo veio a cavalo, veio rápido, não demorou, porque quando lemos a partir do versículo 23, vamos perceber que durante um ano, o exército da Síria subia contra o reino de Judá e Jerusalém e destruíram o povo, o versículo 23, eu achei interessante que diz assim, e sucedeu no decurso de um ano que o exército da Síria subiu contra ele e vieram a Judá e a Jerusalém e destruíram dentre o povo, aí veja o destaque, a todos os príncipes do povo e todo o seu despojo enviaram ao rei de Damasco, o primeiro juízo veio contra os príncipes do povo, que no versículo 17 foram esses que foram até Joás pedindo, não é, flexibilização, voltar, liberdade para voltar à vida velha, o juízo veio sobre eles, versículo 24 diz, porque ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor deu nas suas mãos um exército de grande multidão, porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais, assim executaram os juízos de Deus contra Joás, veja o juízo, versículo 25, e retirando-se dele, porque em grandes enfermidades o deixaram, veja que julgamento de Deus, seus servos conspiraram contra ele, o que ele provocou lá em cima, pastor, agora está sendo alvo e diz o texto, por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o mataram na sua cama e morreu, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não sepultaram nos sepulcros dos reis, e o versículo 26, eu acredito que por propósito, diz que dão até os nomes dos que conspiraram, versículo 26 diz, e os que conspiraram contra ele foi Zabade, filho de Simeate, a Amonita, e Josabade, filho de Sinrite, a Moabita, então, transgrediu, deu as costas para o Senhor, conspirou, levou o assassinato de um sacerdote, de um profeta, filho de sacerdote, quero dizer, e agora recebe o juízo, exatamente como consequência de seus pecados. E o texto nos mostra bem, irmão Jonas, o juízo de Deus sobre sobre Joás, diferentemente de Joiada, que morreu e foi sepultado na cidade de Davi junto aos reis, ele não foi sepultado junto aos reis. E, a partir de tudo quanto foi exposto, que lições a gente pode extrair de maneira bem prática para o professor que nos acompanha neste momento? A primeira lição que a gente pode extrair daí é que, diante de tanta dificuldade, de um problema moral tão grande que a nação estava vivendo, mas Deus tinha uma família, uma família, e foi através da família que foi preservada a palavra de Deus e aquela aliança. É a primeira lição que a gente tem que tirar para o professor da Escola Dominical e dizer, invista bíblicamente e invista em comunhão com Deus dentro da sua família para preservar os valores independentes de como o mundo esteja aí à volta. Essa é a primeira lição. A segunda lição que a gente pode tirar é que tem pessoas que começam bem e Deus concede essa oportunidade, mas infelizmente por causa das próprias decisões vão terminar mal, mas que mesmo assim Deus é tão misericordioso que envia profetas que hoje podem ser os pregadores, são os pregadores, é a igreja do Senhor Jesus que tem essa responsabilidade de pregar o Evangelho para aquele que nunca foi crente, mas para aquele que se desviou. E se tiver alguém que está nos ouvindo, nos assistindo, que já fez pacto com Deus, mas abandonou, que hoje está perdido lá fora do mundo, você tem uma oportunidade de voltar, aceitar Jesus, ter perdão dos pecados novamente, porque Deus restaura, porque o fim sem Deus é um fim muito triste, mas mesmo assim Deus tem levantado profetas para dizer volta. Bom, Jonas. Pastor, eu diria que a importância de servir a Deus até o fim, não é? uma fé superficial em fazer no coro com o que o professor Jonas falou, aproveitar bem as oportunidades e firmar-se dentro da palavra na casa do Senhor e isso até o fim, não é só começar bem, mas terminar bem. E não só começar bem, mas terminar bem, e aí eu lembrei do texto de Paulo aos Coríntios, né? 1558, serem firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A primeira característica que a gente viu quando o povo foi instigado pelo joiada ao avivamento foi que o povo começou a contribuir para a construção do templo, para a reforma do templo, para a restauração do culto, que é o primeiro sinal, em toda a história de Israel a gente vê isso, é o primeiro sinal de uma pessoa avivada, tem a preocupação de estar na igreja, de estar em comunhão, de viver em comunhão. É claro que alguns não podem por questões de limitação e de doença, mas se meu irmão, minha irmã, você está nos acompanhando, se você pode estar na casa do Senhor, aproveite este momento para buscar a presença dele, aprender a sua palavra no seu santo templo e não deixe de frequentar a escola bíblica dominical. Aprendemos hoje que o nosso Deus sempre preservará a sua palavra, embora muitos não honrem seu propósito e chamado. A apostasia de Joás foi um ato propositado de rebelião contra Deus, pois o rei sabia o que a lei de Moisés dizia acerca da idolatria. Por outro lado, a apostasia de Joás significou também um pecado de ingratidão por tudo que Joiada havia feito em seu favor. Joiada e sua esposa haviam salvado a vida do rei. O sumo sacerdote lhe ensinara a verdade da palavra e havia caminhado com Joás, enquanto ele aprendia a governar o povo. No entanto, o rei jamais havia aceitado de fato a verdade de Deus e permitido que ela arraigasse em seu coração. Que Deus nos guarde de tais pecados em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção toda especial. Presbítero Jonathan, ore conosco. Pois não, pastor. Querido Deus, Pai Eterno, nós te louvamos por tua graça, pela oportunidade concedida, Senhor, de termos estudado esta importante lição. Continua abençoando, fortalecendo, que possamos guardar a tua palavra, ó Deus, crer na tua fidelidade, na preservação, no cumprimento das tuas promessas, pois tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que possamos, ó Deus, continuarmos firmes te servindo, fazendo diferente, Senhor, do personagem Joás, que foi estudado e aprendido a respeito dele nesta lição. Continua abençoando os teus filhos e com fidelidade continuam fazendo a tua obra, te servindo como professores, como dirigentes de escola, supervisores, aonde estiverem, Senhor, cooperando na tua obra. Continua derramando a tua graça, ajudando a igreja, Senhor, nosso pastor presidente, aos obreiros, à superintendência das escolas bíblicas dominicais, à Rede Brasil de Comunicação. Continua com as tuas mãos poderosas, fortalecendo cada vez mais. Assim te pedimos e queremos também te agradecer em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do programa de hoje. onde estudamos sobre o reinado de Joás. Na próxima semana, estudaremos a décima lição com o tema O Cativeiro de Israel, Reino do Norte. E esperamos contar mais uma vez com sua companhia. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV todas as sextas às 22 horas e reprisa no sábado às 16 horas. Também está disponível em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva e ative o sininho e compartilhe. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Seu Santo Espírito estejam com todos hoje e para todos sempre. Amém. do Seu Santo Espírito Legenda Adriana Zanotto